Lá na favela tinha uma bela donzela A primeira vez que olhei, já me cantei por ela Pelo seu olho verde, pelo seu popozão Pelo seu cabelo longo e pelo seu corpo violão O foco é o malote, mas quando ouvi a donzela Deixei os malotes de lado e o foco foi dar um beijo nela O foco é o malote, mas quando ouvi a donzela Deixei os malotes de lado e o foco foi dar um beijo Foi dar um beijo, foi dar um beijo nela MCKMR, essa é nova, pesada, produção de Mike Lá na favela tinha uma bela donzela A primeira vez que olhei, já me cantei por ela Pelo seu olho verde, pelo seu popozão Pelo seu cabelo longo e pelo seu corpo violão O foco é o malote, mas quando ouvi a donzela Deixei os malotes de lado e o foco foi dar um beijo nela O foco é o malote, mas quando ouvi a donzela Deixei os malotes de lado e o foco foi dar um beijo Foi dar um beijo, foi dar um beijo, foi dar um beijo nela MCKMR, essa é nova, pesada, produção de Mike E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já, Godó Explode Funk, tudo em um só canal